Vamos fechar o assunto beirais com um desafio para vocês. Uma vez que as nossas meninas protagonizam uma série passada em ambiente rural, vamos ver quão bem conhecem o campo. Nós vamos mostrar imagens nos plasmas e vocês terão de nos dizer o que é que estamos a ver. Que planta é, que animal é, no momento intitulado Os Nomes do Campo. O nosso público pode ajudar. Vamos à primeira imagem do campo. Qualquer momento. Ora, aqui está. Aqui. Uma amendoeira. Amendoeira. Era a minha aposta também. Não é uma amendoeira. Não é. Queres tentar, Sandra? Podia ser uma... Oliveira. Não é uma oliveira. Parece o preço certo. Bora, vai. Oliveira não é. O que é que disse? Macieira. O que é que disse Macieira? Macieira. Venha jogar. Você é a concorrente. Eu vou só dar palmas. Macieira. Alguém se cobrou. Caso já bebia uma. Macieira. Não fazia ideia. Mas lá está. Serviço público. Continuamos a aprender. Vamos à próxima imagem do campo. Eu também diria amendoeira. Isto é o quê? Morangueiro. Morangueiro? Não é cannabis, de certeza? Não, isto é morangueiro. Ah, pois é. Tem os moranguinhos. Só que ainda estou bem. Vamos ver se está certo? Está. Está certo. Morangueiro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Temos mais três ou quatro imagens do campo. Qual será a próxima? Ui. Agora é que é, não é? Isto parece as estufas do Diogo. Tomates. Como? Tomates. Acedra? Tomates. Não é? Vampiros. Vampiros. Cofos. Estas imagens estão muito máis. É uma má definição. Posso dizer que é uma leguminosa. É uma leguminosa. Feijão. 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 Acho que é feijão. A resposta é? Feijão verde. É feijão verde. É feijão. 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 Agradeço muito à uma da manhã. Vamos à próxima. Esta é chamada casca de banana. Não é literalmente casca de banana. É erva de ninha. É o que? É erva de... Erva de ninha. Que é que é? Erva de ninha. Muito bem. Senhora da produção que leu o guião. Muito bem. Erva de ninha. Está certo. Está certo. Só mais dois. Só mais duas imagens simbólicas do campo. Uma ovelha. Uma ovelha. Muito bem. Acho que sim, ok, está certo, muito bem. E temos mais um animal, mais uma imagem do campo e vamos terminar. Parece-me ser um bovino. E um camelo. E um camelo, muito bem dito Sandra, é um animal raro, é um animal raro, é um gaspar, é um gaspar, muito bem dito, é um animal raro, uma mistura de bovino com camelo. Em particular, por um professor...